Opa! Consegui! Venha! Pode sair, minha bola peluda linda! Eu consegui entrar com você escondida no cinema! Tô tão feliz por ter conseguido trazer você escondidinha comigo! Com licença, animais de estimação não são permitidos no cinema! Aqui está o meu ingresso para o filme! Olá! Você está dormindo? Aqui está o meu ingresso! Ei! Você não pode entrar com isso aí! Animais de estimação não podem entrar! Mas isso não é um animal de estimação! Uau! Eu não achei que ele desmaiaria por causa de um insetinho! Próximo! Muito bem! Fora do filme! Oi! Ah! O que é isso na cabeça dela? Hum! Acho que nada! Eu tenho quase certeza que viste se mexer! O que é isso na sua cabeça? Ah! É uma faixa de cabelo! Se você diz... Pode entrar! Oba! Eu consegui! Bem a tempo! Oh não! Onde a charlotte foi parar? Tem uma aranha no chão! Oh não! Ela me pegou! Socorro! 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 Ah! Aqui está o meu ingresso! Legal! Legal! Eu não sabia que uma aranha trabalhava aqui! Ah não! Ela voltou! Ah! Ops! Parada aí! É melhor que você não tenha nenhum animal aí com você! Não, não, não! Não tenho nada! Ótimo! O ingresso, por favor! Só um segundo! E quem é aquela? Uau! Ela é... demais! O ingresso! Ela é enorme! Como uma abazona! Você pode ir primeiro, se quiser! Uou! Como posso ajudá-la? Aqui está o meu ingresso! Obrigada! Próximo! Eu? Mas você já pegou o meu ingresso! Olha! Você rasgou ele em pedacinhos! Bela tentativa! Sem ingresso, sem filme! Ei! Vai sentar pra lá! E lugar pra essa garota nova! O que seja! Vou assistir ao filme sozinha! Com licença! Enquanto eu pego meu amiguinho! Oi, Hamlet! Eu te trouxe para o cinema comigo! Ai! Ela tem um hamster fofinho com ela! Posso ver ele? Por favor! Ai sim! Claro! Ai! Ele é tão fofinho e quentinho! Eu amo como ele é fofinho! Ele é o máximo! Uau! Eu amo como ele é fofinho! Eu amo como ele é fofinho! Oh, como eu queria ter um hamster pra fazer carinho! Oh, Nina, você é tão pequenina e tão fofinha! Ei, vamos colocá-los juntos! É fofuro em dobro! Esse é o melhor filme de todos! Ah, olha o Hamlet se lavando! Oba! Consegui reunir os pedacinhos do meu ingresso! Tchim! Não! Ok! Você tem algum animal de estimação ou outro bicho com você? Não, pode conferir a minha bolsa! Ai, Maria Lagarto, você é tão divertida! Animais não são permitidos! Vou ter que inventar alguma coisa! Ok, se esconde embaixo da minha camiseta! Ei, você tá me fazendo cócegas! Para de correr por aí! Ei, vamos ser pegas assim! Muito bem, tudo certo! O ingresso, por favor! Hã? O que ela está fazendo? Ei, para com isso! Estranho! Mas você pode passar! Ai, desculpa por isso! Eu fico muito empolgada! Você tem algum problema com dança ou algo assim? Eu só danço quando fico empolgada! Uau! Isso parece bem divertido! Quem não gosta de dançar? Agora é minha chance! Uau! Ela se mandou! Pode sair, Maria Lagarto! Bom trabalho! Agora vamos ver o filme! Oh! Ingresso, por favor! Tudo certo! Pode entrar! Por favor! Pode passar na nossa frente! Muito obrigada! Aqui está o ingresso! Sabe de uma coisa? Vamos pegar uma sessão mais tarde! Algo me parece suspeito Você não tem algum animal de estimação ou outro bicho aí, não é? Não, não, esse é o meu bebê Ah, seu bebê, você diz Ah não, o que tá acontecendo? Aqui, para seu bebê Parabéns Olá, barriguinha de bebê Não toque Obrigada, eu vou olhar o filme agora Aqui, toma um urso pra você Sim, eu consegui entrar com ele Uau, que fofo Nossa, olha só esse bebê peludo O Barley queria ver o filme também Porque ele é um bom garoto Sim, um garotão É muito fofo Eu amo ele, melhor filme de todos Você tentaria levar seu animal de estimação escondido no cinema? Conte pra gente nos comentários E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos E inscrever-se no nosso canal Para ver mais vídeos incríveis como este E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti